Boa tarde, Cobore. Aqui quem fala é Thiago Sampaio de Guarulhos. Sou fanzaço do seu trabalho e ouvinte assíduo dos seus podcasts. Tenho aprendido bastante. E a minha, não é dúvida, mas uma recomendação de hoje seria sobre alguns livros que falam sobre opções no geral, porque vejo bastante gente falando sobre o seguro de carteira, como proteger a sua carteira, como usar, utilizar as opções para se proteger. E eu queria saber se existe e se sim, quais livros o professor recomenda para a gente se aprofundar mais e entender um pouco melhor desse mercado. E se tem alguma dica, alguma estratégia, alguma forma de utilizar as opções, não como método especulativo, mas sim, mais como forma de proteção do capital e da carteira. Abraço. Bem, vamos lá, Thiago de Guarulhos. Thiago, vamos lá. Opções. Opções tem forma de você utilizar de forma estrutural. Na realidade, opções e futuros. Os mercados, eles foram criados para você fazer hedge, para você se proteger. São instrumentos derivativos que lhe permitem proteger alguma coisa, um ativo que você estaria investindo. É óbvio, como o mercado derivativo do futuro tem muita liquidez e eles são muito alavancados, ele permite que você faça vários tipos de operações. Tudo que tem muita liquidez, ele acaba atraindo pessoas com uma visão mais especulativa, de ficar operando aqueles instrumentos derivativos, instrumentos futuros, para auferir lucros ali no curto prazo. Isso é plenamente saudável. Como eu sempre digo, a especulação não tem um lado só pejorativo. A especulação dá liquidez para o mercado. Então, geralmente, quando você está... Geralmente não, na maioria das vezes que você está fazendo uma operação estruturada num mercado derivativo dos futuros, a sua contraparte provavelmente é um especulador. O que é o especulador? É o cara que toma o risco. Ele toma o risco do mercado e, com isso, ele permite que outras pessoas, outras instituições, outros investidores consigam fazer as suas operações de forma estruturada. Então, eu recomendo, pelo menos aqui no meu canal, todos que forem utilizar o mercado derivativo dos futuros, utilizar sob o ponto de vista de operações estruturadas como forma de proteção ou de remuneração de carteira, esse tipo de coisa. Eu, na verdade, eu li um livro há muito tempo atrás e eu dava aula de derivativos futuros em cima de livros muito acadêmicos. Então, em cima de... você não vai ter muita paciência para ler. Tem um que chama Opções e Futuros, que inclusive eu acho que era distribuído pela bolsa também, que é do John Ho. Isso aí você acha fácil mesmo na internet. Mas eu utilizei, eu até peguei aqui para demonstrar. Tem um que é do Buster, que é conhecido, né? Inclusive da coleção Expo Money. Para quem não sabe, a minha primeira versão do meu livro, Análise Fundamental, ele saiu dessa coleção também, né? A coleção Expo Money, nessa época, que tinha esse evento, né? A Expo Money, e eu era um dos palestrantes da Expo Money, ele tinha uma coleção com vários assuntos, né? De análise técnica, de derivativos. Esse aqui de Opções era do Buster. Era não, é do Buster. Então, é um livro muito simples de ler, eu recomendo você ler isso aqui, porque ele vai explicando as coisas de forma bem mais simples, né? Apesar de derivativos, por mais simples que for a explicação, ele tem uma certa complexidade, mas o livro do Buster é muito bom, tá? Esse livro aqui, Investindo em Opções, tá? Da coleção Expo Money, não sei se ainda existe, mas com certeza deve ter aí nos cebos, né? Na estante virtual, essas coisas você deve achar. E tem um outro, que esse aqui eu utilizava, e esse aqui é bem mais do César Costa, e esse é bem mais chato, você tem que gostar de matemática, esse tipo de coisa, né? Esse é o Operando a Volatilidade, tá? Esse aqui também era distribuído pela BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Só que ele é bem mais técnico, mais chatinho. Eu não recomendo, eu recomendo você ler esse do Buster, tá? É porque opções, na realidade, por mais que você leia um livro acadêmico, você não vai aprender lendo o livro. Você vai aprender pegando coisas mais simples, estudando, e eventualmente montando algumas operações no mercado de derivativos. Você vai ali começando aos poucos. E aqui na internet tem canais aí que falam bastante sobre opções, e eu recomendo, como tudo na internet, a grande maioria fala besteira, a grande maioria ensina coisa errada, a grande maioria são de pessoas que não conhecem muito, só repetem o que os outros falam, e infelizmente a grande maioria tá ali também pra ganhar dinheiro em cima de você. Então, tem um canal muito bom que é do Fernando Roxo, ele conhece bem de opções, que é um amigo aí do meu amigo Richard Rittenban, eles tinham até um programa junto na InfoMoney, e ele conhece bastante opções. Então, dá uma olhada no canal dele, que você acaba aprendendo bastante também. e ele conhece bastante opções. 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 A CIDADE NO BRASIL